Gente, fizemos o geladinho de melancia, agora a gente vai pôr de abacaxi, sobrou um pouquíssimo de creme, acho que dá pra misturar aí dentro Depois nós coloca esse aí dentro, pode tirar do liquidificador, esse nós coloca ali dentro Aí a gente vai bater um creme de leite com esse trocinho aqui, ó, que é sabor, eu acho que, enfim, eu acho que é leite condensado E aí a gente vai bater esse creminho e depois, de abacaxi a gente vai ter que fazer geladinho, porque acabou a nossa creminha É, a forminha é pouquinho, não é? Aí agora a gente vai bater o creminho e depois fazer o geladinho de abacaxi Cheiro bom Uhum, dissolvente É, isso aqui a gente faz gelatinho mesmo O que não vai colocar mais aqui dentro, nada? Só isso mesmo? Bom Olha o carinho aqui dentro, não é bom que foi abacaxi Ela quer tirar o último restinho que tem lá dentro pra não desperdiçar nada Olha a grossura que ficou de creme Olha que creme bonito, gente, ó Tô na marida cortando abacaxi Por que que você vai jogar o miolo fora? Não, meu olho depois eu vou comer ele Ah, mas engraçadinha A parte do abacaxi que eu gosto é desse miolinho aí, ó Eu como tudo esse talinho Aí por isso que eu... Claro, é a parte mais doce A parte mais gostosa, porque... Ah? É Sacanagem, hein? Ô, mas ela tá tirando quase toda a carne do abacaxi Aqui não Aí, ó, tô tirando a carne tudo, não Esse abacaxi eu acho que colocaram ele pra madurar foi verde Porque ele tá parecendo que tá verde E já tá estragando E nem tá maduro direito Porque ele não tá molinho, ó Ou se ele tava escorrendo um monte de água Se ele tivesse bem madurinho Abacaxi cortado Hortelã colhido E agora a gente vai pro liquidificador Vou colocar o hortelã E o abacaxi Vai ser só abacaxi puro Não vai colocar água, não Fazer que nem a melancia Não querer bater E eu acho que ele vai bater Mas ele vai ter que bater Vai dar umas mexidas nele aí Eu quero ver Colocar uma açúcar Eita Porque esse abacaxi tá com a cara que tá é verde Tá bom, né? Colocar muito açúcar também, não Ah, não tá encaixado o copo Deixa eu dar uma mexida nele Pulsa ele Não vai, não Dá uma mexida Igual eu fiz com a melancia E o abacaxi é mais firme do que a melancia E aí a gente tá colocando o cremezinho aqui dentro do saquinho É... E aí... Sei lá Só pra dar um charme E aí agora a gente vai colocar o... O suco Vai Já não soprou o pacotinho Aí foi Ficou grosso também Cuidado, é, passador do ponto Pode ir mais um pouquinho Esse aqui tem que ir mais um pouquinho Ainda ficou me molendo Ah, é Tem que encher mais Encher o outro mais um pouquinho É que quando ele congela Ele dá uma estufada Aí, agora a gente vai fazer todo o geladinho Viu? Não apareceu muito Ficou parecendo que o picolé amarelo Mas dá pra ver os coisinhos do hortelã lá dentro Agora a gente vai fazer todo o geladinho E... Depois dá pra congelar De geladinho feito Esse aqui ficou mais durinho Ó, ficou aqui sem creme, ó Ficou meio bagaçado Meio tão... E agora a gente vai levar pra congelar Ah, ficou bonitinho Acho que o sabor é bom também É, tem hortelã no abacaxi Como que não vai ficar bom? Talvez pode ficar ruim Mas aqui não Quem já viu hortelã com abacaxi ser ruim? Enfim, vai pra geladeira Meu povo, o geladinho do abacaxi ficou pronto Foi só isso aqui que a gente fez mesmo Não foi muita coisa Isso aqui é feito só com a polpa do abacaxi E com aquele creme amarelo É abacaxi com hortelã Ela colocou abacaxi com hortelã Agora, ó Que macio, ó Ficou bem maciozinho O da melancia Ele fica mais parecendo que tá com mais gelo E esse aqui, né Esse ficou bem macio Ai Que delícia Tá melhor que o de melancia Pensa num geladinho gostoso Tá bem cremoso Gente, não colocou água nesse abacaxi Bateu só a polpa do abacaxi E colocou hortelã O creminho tá ali do outro lado? Ele ficou bem azedinho Porque nosso abacaxi tava muito maduro e não Ele ficou bem azedinho Mas ficou muito gostoso Faz aí que vocês vão adorar Esse geladinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.